Givanildo Costa, comunicando. O Congresso Internacional de Espiritismo, reunido em Brasília, Distrito Federal, no Brasil, de 1º a 5 de outubro de 1989, considerando o incontestável valor e qualidade da língua internacional Esperanto, considerando os trabalhos pró-Esperanto, apresentados neste Congresso dentro do tema A Difusão do Espiritismo, considerando os resultados positivos obtidos com o emprego do Esperanto pela Federação Espírita Brasileira, sugere a todos os espíritas e organizações vinculadas ao Espiritismo. Primeiro, que apoiem da melhor forma possível o estudo e divulgação da língua internacional Esperanto. Segundo, que o Esperanto seja usado como veículo para a divulgação internacional do Espiritismo. Terceiro, que o Esperanto seja empregado como língua internacional da família Espírita Mundial. Brasília, 3 de outubro de 1989 Sugesto O Espiritismo Internacional de Congresso, que o concide em Brasília, que foi o Brasil, pela união de outubro de 2019, considerando o incontestável valor, que os equivalentes da língua internacional da língua Esperanto, considerando os resultados considerando os resultados positivos, que recebem os resultados positivos, que recebem a Brasileira Espiritismo Usando esperanto, sugere a todos os espiritistas e organizações. Primeiro, que ele, por exemplo, que ele, por exemplo, que ele, por exemplo, é o que é importante. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Yes, boneque, como comecei a falar, né? Eu estou tão longe do microfone ultimamente que pedi a boneque, que o Aldo vinha a rádio e o programa. Yes. Oba, estamos juntos. Desde quando? Desde março. Desde março que a gente não se conversa, não é não? Você tem escutado, foi escutado todos os sábados, mas em programa repetido, não é isso? Pois é. Mas agora é ao vivo, ao vivo e a cores para você. Oba, por isso o boneque e o frio do lugar. Pois é, pois é, pois é, que é maravilha, que é a bona feira em Terni. Minha cara, amigo, o Pablo de Vifartas, bom dia, meu amigo. Bom dia. Bom dia, meu amigo, minha cara. E o Pablo, de quantos anos? Ele já é esperantista de quantos e quanto tempo, né, rapaz? Uau, faz é tempo. E outra coisa mais para você. Aquele abraço para a minha amiga Marli Martins. Ela já está dominando cada vez mais o Esperanto. Liga para ela daqui a pouco. 338 mil, amigo, 400 para você, hein? 3386, único var, nulo, nulo. Ela está ávida em escutar a voz de vocês. Quero mandar aquele abraço também para a nossa equipe, não esquecer jamais o Fabiano Henrique, que não pôde vir. Ele está às voltas lá com as atividades de casa. Está dando uma de nome de casa. E aí ele dá, viu, Anildo, como é difícil ser nome de casa. Eu também sei. A gente é homem, a gente não para para pensar, mas como trabalham as nossas esposas, as mulheres, de modo geral. Fica adiante, garoto. Continua trabalhando. Aquele abraço para aquela nossa amiguinha, nossa Lídia, que é filha dele e a filha da nossa Laira. Aquele abraço, jovens, e uma porção de amigos que eu quero lembrar nesse instante. Para o Cristiano Moreira, aquele abraço. Esse garoto que tanto tem participado aqui pela Raio do Rio de Janeiro também, né? Ele continua nos programas, né? Vezes por outro, apresenta aqui o programa também, não é isso? E também quero mandar um abraço para alguns ouvintes. Ouvintes lá de trás. Ouvintes que a última vez que eu falei com eles foi no dia... Foi quando, pessoal? Foi no dia 15 de março de 2020. Eu vou lembrar os nomes deles aqui, hein? Gravem bem o nome dessas almas, desses espíritos encarnados em Terni. Que maravilha! Deixa eu levar para vocês, olha. Mandar aquele abraço para o William Tavares, ela da Vila da Penha. Aquele abraço. Quero mandar aquele abraço também. Para quem mais? Deixa eu ver. Para a Marta. Marta Ceia, minha amiga Marta. Marta, eu vou ligar para você. A Marta que está estudando conosco. Vocês sabiam que eu estou ensinando de perna? É, vem online. Estou começando a aprender. Daqui a pouco vai dar detalhe. O Rodrigo do... Rodrigo, meu jovem. Que maravilha! Rodrigo, que é o nosso vice-presidente. Mas, Rodrigo, cadê a presidente? Cadê a nossa querida amiga? Pois é. Ela sumiu. Nunca mais desapareceu. Sumiu. Pois, sumiu mesmo. Mas ela vai aparecer. Daqui a pouco vou dizer o nome dela para deixar você bastante prestando atenção. Minha amiga que você está escutando. Ah, já sabe? Já sabe quem é? Pois é, Eliane. Grande Eliane, aquele abraço. Para o Pedro Rubens, lá da Vila do Valqueiro. Para o Arthur aqui, da Ilha do Governador. Para a Odaleia. E quem mais? É a Odaleia, lá de Oswaldo Cruz. E para quem? Ah, tantos outros. E que vocês... Eu não vou dizer todos os seus nomes, porque senão vocês vão não ficar sabendo das outras atividades que nós iremos apresentar. Mas olha que coisa interessante, né? É... Quando nós abrimos o programa, abrimos esse programa, o programa que é esse texto que foi publicado nos Jornais Espíritas também em outros jornais de Esperantista, né? E esse que eu li agora há pouco, nós lemos lá do Niterói Esperanto Clube, lá do Niterói Abuteno, da época do meu querido Alcebides, meu jovem Alcebides Geraldes, e que publicou lá em 1994 essa resolução que estabeleceu em 89. Essa resolução, ela já fora bem marcada nos anos 1925, nos anos 20, né? Então, nós, naquela oportunidade, em 1925, nós tivemos um Congresso Internacional em que o nosso Leon Denis foi o presidente honorário do Congresso e a conclusão do Congresso, ao final, foi que a família espírita se interessasse pelo Esperanto. Passaram-se tantos anos, e mais tarde, em 1989, esse assunto veio à baila, e nós estamos observando como é necessário, cada vez mais, o Esperanto. Aliás, os nossos programas têm sempre um tema, e o tema deste dia será exatamente a importância do Esperanto na divulgação da doutrina espírita. E aí, nós estamos vendo uma resolução que é altamente profunda para cada um de nós. Para que nós possamos bem reflexionar da importância do Esperanto na divulgação dos ideais de espírito, embora todos sabem que o Esperanto não é assunto doutrinário, mas tem similitude com o Espiritismo. Portanto, meu jovem, vamos em frente, porque temos muito o que aprender e continuar divulgando essa maravilha de doutrina espírita, também usando o Esperanto. Nós temos o que é seguir, meu jovem técnico. Esperanto em pequenas doses. Uma das características do Esperanto é ser muito mais fácil que as línguas nacionais. Zamenhof, criador da língua internacional, eliminou ao máximo as irregularidades e exceções gramaticais, de modo que conseguiu resumir a gramática da língua em apenas 16 regras simples. Veja, por exemplo, a regra de número 1. O único artigo definido, invariável para gênero e número, é o artigo LÁ. LÁ LIBRO significa o LIVRO. LÁ LIBROE, OS LIVROS. LÁ CNABO, O MENINO. LÁ CNABOE, OS MENINOS. LÁ DOMO, A CASA. LÁ DOMOE, AS CASAS. É por isso que o Esperanto é mais fácil. Comunicando Givanildo Costa. Pois é, pois é, pois é, para vocês. Atenção, olha só. Eu não estou aqui, pessoal, repetindo o programa não, hein? O programa é ao vivo e a cor. Você está me vendo aí no ecrano da internet. Ou seja, na tela do seu computador. Eu estou aqui. E todo mundo que está acompanhando via Facebook, via YouTube e também pelo telefone, nós estamos ao vivo para vocês. Maravilha, que coisa maravilhosa. Eu não podia jamais esquecer o meu amigo Celso Martins. Meu jovem Pablo, cadê o Celso Martins? Sumiu, né? Celso, cadê você? A gente quer falar com você, garoto. Nunca mais recebi suas cartas. O que é que aconteceu? Sumiu! Sumiu! Pois é, não pode não, garoto. Você precisa aparecer. É, escreve para mim. É, para o nosso endereço. Ou se não, aqui para a Rádio do Rio de Janeiro mesmo, que eu estou aqui para receber sua carta, para comemorar a sua participação cada vez mais, assim como também o que você manda para a gente. Se você só manda, manda as coisas legais, que eu gosto muito. Quando você fala do movimento espírita, de baluartes que vieram antes da gente, como Emiliano de Mendonça, Emiliano de Mendonça, como o nosso querido Geraldo de Aquino, que é o criador da nossa Rádio do Rio de Janeiro, e tantos outros. Então, entre em contato conosco, meu jovem, você que é esperantista, aquele abraço. Mas que coisa maravilhosa. Eu estou cada vez mais alegre, porque quando a gente retorna para o programa, nossa, que coisa burra. Agora que eu estou observando que esse programa, realmente, ele não faz barulho. Ele ajuda bastante você a compreender. Uau! Mas eu quero que você, naturalmente, passeie conosco. Mas olha só que coisa interessante. Aí, mexendo nos meus guardados, tem um movimento no movimento espírita, que chama-se Movimento Sem Nome. Movado Sem Nome. E descobri essa aí, que eu fiquei muito interessado, e achei muito inteligente, e profunda, a máxima em esperanto. Este empato sonuno, ne cetomo. Sabe o que significa isso, meu jovem Pablo? Pois é. Está em paz agora, e não no túmulo. Vocês estão lá, juntam com o meu filho, que já morreu há muito tempo, porque muita gente achando assim, você vai morrer, você vai ficar lá no túmulo, cuidado, olha aí, e aí você vai ficar em paz, ou no inferno. Não tem nada a ver isso aí, né, irmão? Na verdade, filho, aqui temos simbologia profunda. Está em paz agora, ou seja, cultuando a paz, né? e não lá no plano espiritual, em regiões terríveis, onde quantas vezes pessoas sofrem as consequências dos seus atos. Por isso, estejamos sempre dentro, para que não venhamos a tropeçar, e mais tarde sofrer as consequências. Nós temos que seguir, meu jovem técnico. Responda se você é capaz. E como vocês são capazes? São capazes de março. Que maravilha, hein? Naquele último dia 14 de março, a pergunta que fizemos foi essa, deixa eu ver aqui. Na palavra amigo, em Esperanto, que é amigo em português, a primeira letra é uma vogal ou uma consoante? E temos três opções. A, na verdade, uma vogal. A, B, uma consoante. A, C, uma frase. O nome da palavra é amigo. Portanto, a pessoa que disse que é a correta resposta foi a letra A. Meus parabéns. Amigo, só poderia ser a letra A, que é uma vogal. Maravilha. E aí, quem ganhou foi o nosso querido William Tavares. Eu não sei se você recebeu o seu prêmio, aí da Vila da Penha. Meu jovem, o seu prêmio está aqui. A sua disposição para você vir empanhar naturalmente. Porque a pergunta para hoje é a seguinte, presta atenção, hein? Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Está muito fácil, hein? Vou dizer que é fácil demais. Olha só, quem disse esta frase? O Esperanto unirá a humanidade. Quem foi que disse esta frase, hein? Hã? Já sabem? Então, se você sabe, então presta atenção para que possa, no nosso responde, se você é capaz, ganhar o seu prêmio, se você acertar. Presta atenção. Será que é a opção A, Allan Kardec? Nossa querida Allan Kardec? Será que era B, Bezerra de Menezes, já desencarnado? Ou será que era C, Lázaro Luiz Abelhoff? Hein, pessoal? Será que é A? Será que... Eu vou repetir. Será que é A com Allan Kardec? Será que era B com Bezerra de Menezes, já desencarnado? Ou será que era C, Lázaro Luiz Abelhoff? Hein, pessoal? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei, não sei nem só. Vai ler, vai lendo um livro maravilhoso do meu amigo, Gerson, estou sempre lembrando do Gerson, né? É, regressou numa estrela de Luiz, que é um maravilhoso livro para você. E também, Revodeamo, é um CD com bastante músicas da minha amiga, Neide Barros Rego, é para você, para você escutar maravilhosamente e muito bem. Nós temos aqui a seguir meu jovem técnico. Música Música de hoje Faltou a voz marcante do nosso querido Fabiano anunciando a música, estou tentando substituí-la. Pois é, para você, Anja Mikon, cantora húngara, canta divinamente, muito bonita a música dela, que voz, hein? Olha só, Me trouves minha patrulha, encontrei a minha pátria, e você? Encontrou a sua? Pois eu já encontrei há muito tempo, vamos lá, e eu quero ver para vocês, Anja Mikon. Música 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 Amém. 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 Rádio Rio de Janeiro. As manchetes do plantão esperantista de hoje. Coral apresenta músicas em Esperanto, na China. Trabalhador esperantista retorna ao plano espiritual. Esperantista sueco premiado por sua obra. Suíços garantem a observação de protocolos de saúde para a realização de encontro presencial de Esperanto. Um giro pelo Movimento Esperantista. Principal gramática de Esperanto chega às lojas em nova edição. Detalhes dentro de alguns minutos no plantão Esperantista. Comunicando Givanildo Costa. Que maravilha, né? Que voz belíssima da minha amiga. Olha, amiga. Sabia que ela não perde o nosso programa, né? Nós estamos aqui na rádio. Cinco eventos Esperantista na rádio. Olha só. Além desse programa que é repetido toda sexta-feira, onze horas da noite. Também, olha só que interessante, hein? Curso de Esperanto todo domingo, seis horas da manhã. Vamos lá aprender Esperanto? Ah, é muito cedo. Filho, você é idealista. Idealista não tem hora pra ele. Também tem a tarde. É, a tarde você tem. No domingo à tarde Evangelho Espiritismo em Esperanto, que é um programa da Federação Espírita Brasileira. Que maravilha, hein? E também mais dois programas. Um falando sobre a rotina espírita lá com o Solanto, que nós gravamos e o mandando pro mundo inteiro. E já está ajudando bastante a quanta gente aprender a doutrina espírita graças ao Esperanto. E o próprio programa Esperanto da Língua da Fraternidade, que é mais ou menos parecido com esse. Todos em Esperanto. Só que a gente não apresenta aqui ao vivo pra vocês. Fica lá no site da rádio. E quem quiser escutar, é só acessar. Faça isso. Você vai gostar muito. Mas eu quero que você diga urgentemente. Diz urgentemente. Quero que você diga. É, olha aí, pessoal. Quem disse essa frase? É, o Esperanto unirá a humanidade. Quem foi que disse isso, meu jovem? Começa a participar. Telefona pra gente. É, não fique envergonhado, não. A sua presença aqui é importante. Aliás, você tem colaborado com a Rádio Rio de Janeiro? A Rádio Rio de Janeiro está precisando da sua ajuda, garoto. Vamos lá. O programa, o nosso Clube da Fraternidade. Mas, continuando com a nossa pergunta, quero que você diga, hein? Quem foi que disse essa frase? O Esperanto unirá a humanidade. Será que é na opção A, Allan Kardec? Será que é na B, Bezerra de Menezes, já desencarnado? Ou será que é na C, Lázaro Luiz Amirruf? Valendo, hein? Regressou no Maestrinho de Luz do meu amigo, Jesus Simões Manteiro. Já no outro lado, da vida feliz da vida, por tudo aquilo que fez, e está vendo os usufruitos. Você, filho, você é espírito, presta atenção, garoto. Vamos lá, vamos estar atentos quanto às nossas realizações. E também o CD, Revodeamo. É, sonho de amor, que tem mais de quase 15 músicas. Olha só, cantada pela minha amiga, Neide Barros Rico. Você vai gostar. Você vai gostar muito. Nós temos aqui a seguir meu jogador em técnico. O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobreloge 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Principal gramática de Esperanto chega às lojas em nova edição. No oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Plantão Esperantista. Um coral composto por aposentados fez uma apresentação de músicas em Esperanto em Pequim. O show aconteceu no dia 5 de setembro no Parque Binh na capital chinesa. O coro contava com mais 30 vozes. Entre os números entoados estavam o hino Láspero e a canção Mia Lando Caimim. Faleceu no Rio de Janeiro no dia 5 de abril o escritor esperantista Raimundo Souza. Membro da Cooperativa Cultural dos Esperantistas da Confraternização Esperantista da Zona Oeste e do Esperanto Grupo Ismael Gomes Braga Souza teve muitos de seus poemas publicados na imprensa especializada do Brasil e do exterior. Sua atuação foi intensa nos movimentos espírita e esperantista. Em 2019 foi homenageado na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro por ocasião da entrega do Prêmio Zamenhof de Cultura quando recebeu uma medalha e um diploma. O professor e músico sueco Bertilio Wenegren foi o premiado do ano pela Fundação Antony Grabovski. A honraria deve-se ao trabalho realizado por Wenegren ao longo de décadas no estudo da gramática do Esperanto. Entre suas principais realizações estão o manual completo da gramática do Esperanto e o site textaro.com. O laureado recebeu a quantia de 800 dólares o correspondente a pouco mais de 4.500 reais. Suíços garantem a observação de protocolos de saúde para a realização de encontro presencial de Esperanto. Detalhes com Vânia Barbosa. Esperantistas suíços vão realizar um encontro presencial em plena pandemia da Covid-19. Nos próximos dias 17 e 18 deste mês acontecerá mais uma edição do Dias de Esperanto da Suíça. As atividades terão lugar em Zurique no norte do país. A programação prevê passeios, palestras, exibição de filmes, encenação de uma peça teatral, banquete e outras atrações. De acordo com os organizadores serão observadas todas as regras e recomendações sanitárias, tais como o uso obrigatório de máscara e o distanciamento mínimo entre os participantes. Um giro pelo movimento esperantista. Termina amanhã a conferência para aplicação do Esperanto em ciência e tecnologia. Este ano realizada de modo virtual. Desencarnou no dia oito de setembro o esperantista croata Slato Slar. Entrou em circulação a edição de outubro da revista Esperanto. A Rádio Rio de Janeiro transmite aos domingos às sete e quinze da noite o programa Espiritismo Evangelho Esperanto produzido e apresentado por Elmir dos Santos Lima. O mundo do Esperanto está ao seu alcance na cooperativa cultural dos esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. a mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47 Sobreloja 208 no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220 7486 Na internet www.kke.org.br Cooperativa Cultural dos Esperantistas tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. O começo deste mês marca o lançamento de mais uma edição da mais importante gramática da língua internacional neutra. Trata-se do manual completo da gramática do Esperanto, mais conhecido mundialmente como Pomego. A obra de autoria do sueco Bertilo Wernergren vem a público sob os auspícios da editora Educado Te Interreto. Seu prestígio é tão grande que assumiu caráter normativo com o passar dos anos. Até o próximo dia 5 será possível encomendar pelo preço promocional de 28 euros. Depois, o valor será 38 euros, mais custos de remessa. Durante o mês de outubro os compradores também vão receber gratuitamente a edição em PDF do livro. Informações e encomendas pelo site www.ixo.net Plantão Esperantista Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade Apresentação, Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é participa conosco quero que você participa urgentemente diga é você vai ganhar se verdadeiramente você acertar olha só é pena que são poucos prêmios o ideal seria que fosse bastante prêmios olha só os prêmios de hoje Revodeama um CD com músicas internacionais conhecidíssimas no mundo inteiro pela minha amiga Neide Barros Rego que maravilha tem aqui desde Viena até também não chore por mim a Argentina toda em Esperanto para você para você ver além do livro maravilhoso do meu amigo Jairso Simões Monteiro que tive o prazer de passar por Esperanto duas obras dele que legal regressou numa esteira de luz para você você vai gostar aqui você vê também não deixa ele participar que coisa maravilhosa mas eu tenho que me lembrar de dois amigos que eu ia esquecendo que coisa interessante nós temos um quadro que chama-se Participação de Ouvintes o nosso querido João Constâncio cadê você garoto os nossos filósofos é ele e o nosso querido Fernando lá de Madureira olha só o que o Fernando falou no último dia 14 de março foi quando nós apresentamos o último programa ao vivo olha que maravilha o cristão sem condecoração do sofrimento ainda não passou pelo campo da batalha realmente interessante faz a gente pensar e o João Constâncio esse garoto vai longe prece para harmonização que o amor do Cristo onisciente se manifeste e se irradie em nosso ser hoje e sempre que brilhe em cada célula do nosso corpo dissolvendo todo ressentimento de compaixão própria todo ódio e todo egoísmo que nossa consciência esteja sempre impregnada da vossa divina presença e que não haja em nós nenhuma harmonia ou ideia que se leve para os caminhos do mal você gostou esses garotos vão longe não passei para o Esperanto não semana que vem eu trago para vocês em Esperanto que coisa maravilhosa mas deixa ele participar conosco quero que você participe urgentemente quero que você diga olha e presta atenção você de Brasília também que o nosso convidado o palestrante ou também o entrevistado ele é muito conhecido ele mora em Brasília você pode participar também garoto presta atenção quem disse esta frase o Esperanto unirá a humanidade será que era opção A Allan Kardec será que era B Bezerra de Menezes já desencarnado ou será que era C Lázaro Luiz Amejou vem pessoal será que é A será que é B será que é C sei não sei não temos o que a seguir meu jovem técnico entrevista entrevista eu olhei guia muito grande entrevistá-lo eu não sabia que ele era esperantista vim descobrir mais recentemente uma das bienais aqui do nosso no nosso estado eu conheci sempre é encontrei nos congressos oi tudo bem e tal mas nunca batemos um papo e certa vez numa das atividades da Bienal aqui no Rio ele visitando a federação o estande da federação espírita brasileira visitando ele é de lá embora mora em Brasília comecei a bater papo e descobri que ele é esperantista que maravilha e ficou maravilhoso cada vez mais o nosso papo sabe com quem que eu vou falar nesse instante amigos e irmãos vamos direto para Brasília lá para a capital federal vamos falar com Geraldo Campetti ele que é vice-presidente da nossa querida federação espírita brasileira e que hoje nós iremos afirir um assunto muito importante a importância do esperanto na divulgação da doutrina espírita bonontago senhor tio boni bonontago um cara prata mico é o motivo de muita alegria e felicidade estar com você obrigado pelo convite oportunidade da gente conversar sobre esse assunto tão importante bom dia a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro satisfação estar com vocês mas Geraldo que bom que você está participando conosco você agora já disse isso declaradamente que bom e nós estamos observando e a cada dia que passa que cresce toda esse essa necessidade de uma língua para todos os povos a gente já sabe disso nós esperantistas vários não querem admitir mas o próprio processo evolucional levará isso todos nós como você vê o esperanto no cenário mundial atualmente olha o esperanto com a própria promessa e compromisso espiritual porque é um idioma que não foi planejado aqui na terra no plano espiritual né tem uma missão muito bonita de confraternizar os povos de empreender o trabalho de solidariedade em que todos nós nos sentimos irmãos independentemente de que língua nós possamos falar seria um idioma que vem complementar o nosso entendimento neutro né que leve essa solidariedade sem que haja qualquer tipo de imposição e eu acredito que a contribuição é importantíssima continua acontecendo amplamente os movimentos de divulgação do idioma e do entendimento entre as pessoas que estão voltadas para esse trabalho né que buscam se entender que buscam conhecer os outros que procuram também fazer as suas viagens ter as relações mais fraternas possíveis e o esperanto facilita isso quando a gente começa a observar esse movimento no mundo inteiro em vários países independentemente da religião a gente verifica como esse idioma presta uma contribuição valiosíssima e tem ajudado milhões de pessoas eu acredito viu assim querido amigo que é uma questão de tempo o esperanto foi materializado aqui por Zamenhof né o polonês a partir de 1887 final do século 19 e esperar o seu tempo de maturação eu acredito muito nisso porque por hora a gente tem os idiomas que acabam sendo aqueles mais digamos assim proeminentes em decorrência de uma cultura de uma sobreposição econômico financeira e isso tudo a gente sabe os impérios passam agora a verdade a fraternidade esses ensinos que tocam de perto a moralidade do ser humano como os próprios ensinos morais do Cristo do seu evangelho permanecem e o esperanto tem toda toda ligação com esse propósito exatamente de promover essa confraternização pela fraternidade né de nós nos reunirmos como irmãos que somos e falando o mesmo idioma que é o idioma do coração é o idioma do amor é o idioma da esperança e isso nos une então por isso eu acredito que está expandindo embora né a gente de repente já gostasse de ver de maneira ampla digamos assim todo mundo utilizando inclusive o ensino nas escolas né e a gente não vê ainda como gostaríamos mas o tempo da espiritualidade também é diferente do nosso tempo aqui quantas previsões Kardec não fez com relação ao próprio espiritismo né que vão se cumprindo gradativamente não necessariamente no tempo em que ele próprio colocava como por exemplo o século XX né que teria uma expansão enorme e teve de fato com relação ao espiritismo mas é que seria quase que uma implantação já do mundo de regeneração né o que vai acontecendo gradativamente no tempo certo e também de acordo com a nossa evolução espiritual é assim que eu vejo né Giovanni você está falando uma realidade e que ainda as pessoas de modo geral tudo aquilo que vem para ficar tudo aquilo que vem para mostrar a intimidade do homem sempre se encontra as situações lições da vida as mais complexas possíveis eu estou lembrado que alguns dos nossos autores encarnados quando encarnados como Guimarães Rosa da Autocentro do Brasil né sem lembrar outros que já lá atrás já conheceram lembram-me por exemplo de um ele foi professor universitário lá para o lado da Escócia que foi David Kennedy que ele falava especificamente de que o Esperanto se ensinado para a criança e para o jovem teríamos toda uma transformação pelo mundo afora o Zahmerhoff aliás já dizia isso naquela oportunidade aliás tem um irmão que cuidou inclusive de orfanatos que era de Esperantista também que defendeu muito isso quando observamos no movimento espírita esse viés cada vez forte do espírita usando o Esperanto na sua divulgação você acredita que isso vem a trazer efeitos na divulgação dos ideais da doutrina consoladora quer dizer a lógica diz que sim mas você vê isso já se manifestando nos dias de agora olha eu diria para você que talvez a gente gostasse de ver de forma mais ampla e efetiva com um envolvimento maior dos próprios dirigentes dos gestores daqueles que são líderes não é para que pudesse empreender esse movimento de uma forma mais eficaz a gente sente essa necessidade mas devemos reconhecer que com a questão dos livros das traduções dos trabalhos que continuam sendo realizados a gente vai conquistando gradativamente espaço na divulgação da doutrina espírita por intermédio do Esperanto a gente resgatou por exemplo aquela questão da página em reformador reformador é a revista o periódico centenário da federação espírita brasileira aliás existiu até antes da própria federação criada pelo fotógrafo português não é e foi 1873 aí quando a FEB foi criada incorporou-se o reformador e nas páginas de reformador nós temos o Esflorando o Evangelho que é uma página de um dos livros de Emmanuel que faz comentário aos versículos evangélicos com a tradução para o Esperanto não é hoje nós resgatamos essa página todo mês o reformador esclama essa página e também a cada dois meses tem um artigo que é uma coluna também voltada para as notícias as informações sobre o dos trabalhos desenvolvidos adotando-se esse instrumento extraordinário admirável que é o Esperanto então a gente está vendo assim temos um trabalho muito bonito da Lorenz que faz tradução a publicação e nós estamos em parceria com a FEB então FEB e Lorenz continuando a edição de livros em Esperanto agora mesmo a próxima obra é Obras Póstumos na tradução do nosso querido Afonso e a gente está então trabalhando nesse sentido os cursos por exemplo na Federação Espírita Brasileira tem integrado no seu corpo de estudos o Esperanto e mesmo nesse período de pandemia o curso continua online virtual e o ideal é que as casas possam também encampar possam realizar esse trabalho utilizando o Esperanto para a divulgação da doutrina tem tudo a ver Esperanto na Evangelho Espiritismo Esperanto é uma tríade realmente muito conectada a uma afinidade muito grande nos propósitos o Espiritismo é todo fundamentado no Evangelho de Jesus nos seus ensinos morais e o Esperanto é um excelente instrumento de veiculação mundial da doutrina espírita mesmo porque tem a proposta filosófica do humoralismo criado por Examen Hoff o criador do Esperanto de uma forma assim já desde o seu nascimento colocando esse ideal de uma fraternidade uma solidariedade de uma paz entre os povos para que pudessem conviver assim dentro de um ambiente levando a essa regeneração que a gente tanto espera então nós estamos realmente assim trabalhando nesse sentido precisamos caminhar muito sobretudo na atualidade acho que o Esperanto tem que ser reavivado nesse sentido de ele estar mais presente no dia a dia inclusive por parte daqueles que estão dirigindo as casas estão em trabalho de coordenação na liderança na parte da juventude também você falou tão interessantemente lá lembrando né Examen Hoff se fosse ensinado desde a infância é porque já os valores da própria cultura no sentido da proposta filosófica já vai sendo trabalhado também independentemente da religião imagina uma coisa maravilhosa para a transformação do ser humano para a preparação desse mundo novo sem dúvida alguma agora Geraldo pena que o tempo corre que é uma maravilha né rapaz a gente você desculpe a modesta a modesta aquela modesta que não é bem modesta quase com obrigatoriedade meu jovem você vai ser convidado outras vezes nessa atividade da gente mas vamos continuar eu estou lendo aqui no livro que tem postido a língua que veio do céu que é de uma maravilha organizadora que é o Romarano que significa cidadão do mundo o que é o Celso Pinheiro Celso que é o vice-presidente da sociedade Lórens ele não queria que a gente dissesse isso ele botou o nome Romarano mas tem que falar a verdade e nesse livro tem mensagens psicografadas de 20 médios dentre eles o Altivo Manfiro o nosso querido Francisco Cano de Xavier Divaldo Pereira Franco Ivone Pereira enfim vários e aqui tem uma mensagem recebida nos anos 40 pelo nosso querido Francisco Cano de Xavier do Emmanuel o Emmanuel ele fala de algo importantíssimo naquela nos anos 40 chamando a atenção do Esperanto depois esse mesmo Emmanuel ele é reconhecido numa mensagem recebida pelo Francisco que é depois onde ele reconhece a importância do Emmanuel na divulgação do Esperanto junto ao Espiritismo no Brasil então você observa que a espiritualidade está frequentemente em contato você acha portanto que há essa necessidade do plano espiritual cada vez mais se preocupar com a linguagem com a comunicação já que as pessoas pensam que a comunicação é apenas física e a gente às vezes pensa ilusoriamente também que a comunicação espiritual é pelo pensamento então desencarnou vai se comunicar pelo pensamento fica tudo resolvido não é tão simples sim até pela nossa condição espiritual ainda não é carente de evolução a gente tem muito que evoluir então a necessidade da comunicação ainda expressa pela palavra ela é uma incundência diante da nossa realidade não é que desencarnou a gente já vai estar em condições de estar na telepatia já vamos sentir o que o outro sente vamos conseguir fazer a leitura do pensamento vamos dialogar sem usar palavras isso não vai acontecer tão repentinamente e isso é tão importante que a gente tem essa revelação no livro Memórias do Suicídio é quando fala da cidade de esperança da universidade que é focada exatamente para o ensino desse idioma na preparação daqueles que vão reencarnar e mesmo da preparação daqueles que estão no plano espiritual para o entendimento para a comunicação então nós vemos muitos espíritos porque desencarnam e de vários países que falam idiomas distintos e é mais ou menos aquela necessidade que o próprio Zamenhof identificou ao criar o idioma onde ele morava basicamente na rua do outro lado eram idiomas distintos onde essas pessoas não se entendiam é uma coisa impressionante então no plano espiritual continua essa necessidade de você ter um idioma que seja mais simples mais fácil mais lógico para poder haver o entendimento na comunicação então é fundamental os próprios espíritos dizem isso e isso diz respeito lá no plano espiritual entre a comunicação entre os espíritos desencarnados dos espíritos desencarnados com os próprios encarnados também que faz estabelecer a necessidade porque já houve inclusive atendimentos de espíritos que às vezes estão ainda envolvidos no idioma pátrio e que o médium não fala necessariamente aquele idioma e nem consegue se recuperar nos seus arquivos perispirituais uma questão da mediunidade chinoglossia por exemplo mas tem o conhecimento esperanto e o esperanto é instrumento de comunicação também então já houve vários atendimentos nesse sentido de se utilizar o esperanto para poder atender a necessidade dos espíritos que vão se comunicar no idioma porque não teria outro recurso então é por isso que esses espíritos superiores como Emmanuel nós temos aí o Léon Tolstoi por exemplo ele aprendeu o esperanto que consta nos estudos em duas horas uma coisa impressionante e reconheceu a seriedade do trabalho todo e é também um daqueles que estimula então a gente tem vários espíritos aí trabalhando nesse sentido de a gente reconhecer a importância a necessidade e é um compromisso nosso eu diria cara tratamico de nossa parte aqui também fazemos o que nos compete nesse trabalho da divulgação que estaremos divulgando o bem na construção do reino de Deus aqui na terra começando no coração de cada um de nós e o esperanto pode facilitar grandemente esse processo todo vai depender de nós muito obrigado pela tua participação vamos chamar você em outra oportunidade esse assunto não está encerrado é pena que o tempo é curto a gente vai te agradecer e que Jesus te abençoe pelas tuas respostas e a gente vai voltar com você daqui a uns dias tá bom? que prazer falar com você meu jovem portanto diz ali oportuna tem outra oportunidade tá certo? e nós estamos encerrando que coisa séria e tem quanta gente que participou e participou desde o Antônio Xavier a Eliane minha amiga ele ainda apareceu o Fernando Tavares assim como Alexandre o Pedro Luiz a Odaleia o nosso amigo aqui da ilha que é o Arthur é muita gente eu vou mexer pra lá vou mexer pra cá saiu pro Antônio Xavier Antônio Xavier você ganhou hein garoto é isso mesmo Antônio Xavier é Antônio Xavier você realmente não acertou não mas você vai ter uma deferência na verdade é a letra A tá certo? é deixa eu ver desculpe meu amigo rapidinho que eu fiz uma pequena confusãozinha pra você na verdade a pergunta já estamos ao final é a letra C tá foi o Zabir Hoff que disse isso mas com a deferência meu amigo Antônio o prêmio é seu portanto como é que a gente faz meu jovem amigo diz a rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto a língua da fraternidade Música 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 E aí